A mulher mudou, o cabelo já vem caindo, já vem estressado desde a pandemia, né? Então, nós somos vendedores. A mulher, quando chega lá e quer fazer uma cor, cabe ao profissional, uma equipe, né? Nós temos um case, o Possetti é um cabeleireiro, uma das maiores estrelas, é um cabeleireiro que ficou milionário nos últimos cinco anos, né? Ele é um exemplo, ele tem uma equipe afinadíssima. Vendedores falam a mesma linguagem, treinadas, no caso dele, pela L'Oreal, mas tem muitas marcas poderosas, né? Então, todo mundo fala a mesma língua, né? São grandes vendedores e nós somos vendedores. Então, quer dizer, investir nisso, nas marcas que dão esse curso de terapia capilar, né? Que é a mulher tá em busca, experiência, essa palavra já tá manjada, né? Ela tá em busca de sensorial, desde a hora que ela entra no salão. Então, ela vai cortar o cabelo comigo, pô, tô cobrando um pau e meio, mil e quinhentos reais, um corte. Quer dizer, ela espera o corte, eu ali, cem por cento pra ela, eu não atendo o telefone, começa que já oferece um chá pra ela, né, Lotofu, do da Manfred, que já sobe aquele cheiro que ela fica passada, que cheiro é esse, né? E aí, eu tenho todo, eu não atendo o telefone, ela é dona. Muitas vezes elas querem falar e tem cabeleireiro, eu sei que eu vou fazer que ela vai ficar linda. Não, eu vejo essa semana uma mulher bonita, olha, meu marido me trocou por uma menina de 19 anos, eu engordei 20 quilos e eu não quero cabelo curto.